Olá galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre câmeras. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando, eu espero que vocês gostem. Bem, meu nome é Pachá, eu sou fotógrafo, sou psicólogo e vou estar aqui passando um pouquinho do meu conhecimento para você, da minha experiência, para vocês. Uma das maiores dificuldades de quem quer começar a fotografar é que câmera que eu compro, né? Qual a melhor câmera para eu começar a fotografar? Bem, na verdade a melhor câmera é aquela que está na sua mão. Seja ela uma profissional, uma amadora, de qualquer nível, é a câmera que estiver na sua mão que você estiver disponível para fotografar, seja até mesmo o teu celular. Agora, para quem quer se aventurar no mundo da fotografia, trabalhando aí com ganhar dinheiro, trabalhando com fotografia, uma câmera profissional é de bom tamanho. Mas qual câmera comprar? Uma Canon, uma Sony, uma Nikon, uma Fujifilm, uma Olympus? É que marca que eu vou procurar? Eu, nos últimos anos, assumi para mim, para os meus alunos, que eu indico só a Canon e Nikon. Tem outras marcas boas? Tem. Ah, a Sony, mas as câmeras da Sony não são muito boas? São muito boas. Mas Canon e Nikon são as câmeras que você mais vai achar pessoas utilizando, então você tem mais facilidade de trocar informação sobre técnicas, sobre controles, ajustes. São câmeras mais fáceis de você vender, para você trocar por um equipamento mais novo. Então, normalmente, eu vou estar indicando Canon e Nikon. Perguntaram para o J.R. Durant, o nosso mestre, um dos grandes mestres da fotografia no país, aquele fotógrafo da Playboy. Qual é a câmera que eu devo começar? Que câmera eu devo comprar? Ele falou, olha, primeiro, uma câmera que caiba na sua mão, no tamanho da sua mão, que se encaixe, que seja boa de você trabalhar. Se você tem uma mão muito pequena, não adianta você querer comprar uma câmera muito grande, pesada, você vai ter dificuldade em manipulação. E o inverso também é real. E, segundo, uma câmera que caiba no seu bolso, monetariamente, aí que você tenha condições de comprar. É claro, todo mundo sonha, ah, eu quero ter uma câmera mais cara, no último lançamento, é uma câmera melhor. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que quem faz a fotografia é o fotógrafo, não é a sua câmera. Tem muita gente com câmeras muito boas, mas que não são bons fotógrafos, e não conseguem resultados muito bons. E tem gente com câmeras mais simples, que vão conseguir resultados fantásticos, porque dominam o seu equipamento, conhecem bastante técnicas, conhecem teoria de composição e outras informações mais. Aproveitando esse momento, né, que eu estou falando de câmeras, eu vou mostrar para vocês alguns modelos de câmeras que nós temos aqui, ok? Bem, vamos iniciar com a mais simplesinha. Essa Samsungzinha aqui, que eu brinco, nem sei se ela está com bateria, ó, está com bateria, que eu chamo de saboneteirinha, né? É uma câmera bem simples, ela tem o LCD aqui atrás, faz foto, filme. É uma câmera totalmente amadora, tá? Baixa a resolução, normalmente, tem poucos recursos, alguns recursos de edição são mais para brincadeiras do que para uma edição mais séria mesmo, mas são câmeras muito boas, fáceis de você carregar, você bota no bolso, deixa eu tirar o celular aqui, né, você bota no bolso e a câmera está fácil de você guardar, levar para algum lugar, tirar, fotografar e guardar de novo, tá? Mas são câmeras que para trabalho, né, ah, vou fazer um casamento, você não pode chegar e querer fazer um casamento com uma câmera dessa, fazer um 15 anos, né, fazer uma foto publicitária, nem nada. Mas, no geral, são câmeras boas, que eu acho que todo mundo devia ter uma, porque tem alguns lugares que você não consegue entrar com uma câmera profissional, a não ser que você tenha autorização, então você conseguir fazer a foto é melhor do que não ter foto nenhuma. Além das amadoras, nós temos o que a gente chama de amadoras avançadas, por exemplo, essa minha Sony H9, que já é uma câmerazinha mais velha e tal, mas eu não dou no troco e não vendo, adoro ela. Essa é uma câmera que já tem uma pegada, né, ela é bem maior, né, que a outra, e já tem uma pegada, uma empunhadura profissional, tudo, tem um botão de modos de cena, que vai dar algumas configurações de ajustes manuais, algumas prioridades de abertura, prioridades de velocidade. É uma câmera que você já consegue criar, né, fotografias com ela, embora também tenha alguns recursos bem limitados comparados à profissional. Tanto essa câmera aqui como essa, normalmente elas têm uma lente zoom aí já bastante significativa, com uma aproximação bem legal, e o que a gente chama também de zoom digital, né, que eu não gosto, porque a gente acaba perdendo aí muita qualidade de imagem. Então essa é uma amadora, e essa é uma amadora avançada, que a gente chama. Aí entrando na linha das câmeras profissionais, tem uma outra câmera, que eu não vou ter uma aqui agora, no momento, que eu não tenho uma delas, que é uma mirrorless, que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas eu teria a câmera profissional de entrada. Essa aqui, no caso, é uma T1i, da Keno, tá? Você vê que ela já é maior, mais pesada do que a amadora, mas também tem a empunhadura, com uma diferença, né? Ela já troca lentes. Então eu já posso escolher lentes específicas para trabalhos específicos, né, que eu quero utilizar lentes com melhor iluminação, tudo mais. Ela tem uma empunhadura muito boa, né, tem um peso bom, uma câmera muito gostosa de trabalhar. Já tem uma qualidade de imagem bem melhor. Todas essas câmeras fotografam e filmam também, tá? Saindo aí da amadora, da amadora avançada, da profissional, que a gente chama de profissional de entrada. Ah, uma coisinha. Algumas pessoas falam, ah, essa câmera aqui é uma semi-profissional. Eu não gosto desse tema, porque ela é uma câmera profissional com configurações mais simples, tá? E, diferente de uma câmera amadora avançada, essa aqui eu já posso usar para fazer trabalhos, até um casamento, se eu quiser, tá? É claro que eu tenho câmeras melhores, mas já dá para eu fazer trabalhos e ganhar meu dinheiro aí com ela. A câmera profissional de entrada é uma câmera profissional com recursos mais simples, com qualidade de ISO um pouco inferior às outras que eu vou apresentar aqui para vocês, com alguns recursos a menos, mas é uma câmera muito boa, tá? Para quem está começando, é um modelo de câmera que eu recomendo, que seria uma profissional de entrada. No caso aí da Canon, que eu estou mostrando para vocês Canons hoje, seria hoje a T5, T5i, T6i, T6, T6s, seria uma de entrada, na Nikon seria a linha D3000, do Jai 3400, 3300, D3300, D3400, D5400, 5500, se eu não me engano, seriam as câmeras profissionais de entrada dessas duas marcas. Ah, da Sony, você sabe qual é? Vou ser bem honesto para vocês, não sei que eu não mexo com o Sony, tá? Eu posso até no outro vídeo aí ver e quem sabe trazer para vocês aqui. Depois das amadoras, amadoras avançadas, câmeras profissionais de entrada, vem as câmeras profissionais de médio porte, esse vídeo está sendo gravado com uma, com uma Canon D80, 80D, desculpa, que é um lançamento aí, uma das últimas câmeras lançadas pela Canon, tem uma qualidade de vídeo muito boa, de fotografia muito boa. Aqui eu estou com uma outra médio porte, que é uma 70D, que ela é um número, uma versão anterior a 80D que está sendo usada na filmagem. Ela já tem, ela é um pouquinho maior do que a, embora ela está com uma lente maior, do que a câmera de entrada, que é T1i, mas é uma câmera que já tem mais recursos, que tem, trabalha com ISO melhor, mais alto, podendo fazer fotografia ou filmagens com ISO mais alto, sem ter problema de ruído. É uma câmera excelente para filmagem, tem uma qualidade muito boa, e é uma câmera pré-trabalhos mesmo, já profissionais, tranquilamente, você faz qualquer coisa com ela. Então, repassando aí, são as câmeras amadoras, amadoras avançadas, lembrando que essas duas não trocam lentes, tá? As mirrorless, que a gente vai falar no segundo momento, aí qual que é? As câmeras profissionais de entrada, que trocam lentes, mas tem configurações mais simples. As profissionais de porte médio, que já tem configurações bem mais complexas e uma capacidade de qualidade de imagem bem melhor do que as de entrada e as outras todas. E chegando aqui, as top aqui, que são as full frame, no caso aqui, uma 5D Mark III, tá? Que foi a menina dos olhos da... Quer dizer, ainda é a menina dos olhos da Canon durante muitos anos. É uma câmera para trabalhos profissionais, qualquer tipo de trabalho profissional, foto de jornalismo, evento, publicidade, uma câmera excelente. É uma câmera bem maior, né? O caso minha está com gripe aqui, depois eu vou explicar para vocês o que é isso quando eu falar de acessórios. Vocês veem que é uma câmera bem maior, bem mais pesada, tá? E também tem a questão do seguinte, quanto mais cara a sua câmera, digamos assim, mais cara é o seu clique. Porque é uma câmera que tem mais recursos e que o custo dela é bem maior. E cada vez que você apertar o botãozinho e fizer um clique, né? Tiver a guarda... fazendo uma foto, isso vai ficar um pouquinho mais caro. Tá? Então é uma câmera que a gente vai usar para trabalho, eu normalmente não uso para ficar brincando com ela, mostro em sala de aula, alguma coisa, mas não uso para brincar. Ah, vou ficar para sair, vou ficar gastando clique à toa. Vou gastar clique com uma câmera de entrada, uma câmera amadora avançada, né? Até com uma amadorazinha ou com uma álcool de porte médio. Uma câmera full frame que a gente chama com uma 5D Mark III eu, particularmente, não vou usar para ficar gastando clique à toa. E eu trouxe aqui para vocês uma outra câmerazinha que essa aqui não é o modelo mais novo, mas é uma câmera excelente, tem uma qualidade de imagem muito boa desde que tenha bastante luz, que você hoje vê no capacete dos motociclistas, na prancha de surf, no skate, na bicicleta, na moto, nos carros, né? De todo mundo por aí, de grandes empresas utilizando também, que é uma GoPro. que é uma câmera pequenininha, parece até a câmera da Barbie, vem com essa caixa estanque, que é uma caixa para poder fazer fotografia subaquática, até uns 40 metros, a anterior é até 60. Essa é uma GoPro Hero 3, a gente já está na Hero 5, eu estou um pouquinho defasado, mas é uma câmera fantástica, muito boa mesmo. Também é uma outra boa opção de câmera para alguns trabalhos, não dá para fazer tudo, não dá para fazer casamento, alguns eventos não dá para serem feitos por ela. Então, com relação a câmeras, basicamente é isso que eu queria falar, agora, nesse primeiro vídeo com vocês. Então, a gente tem vários tipos de câmeras diferentes para necessidades diferentes e para disponibilidades monetárias diferentes também. Lembrando que é o fotógrafo quem faz a foto, não é a câmera, a câmera ajuda. uma das coisas que a gente tem mais raiva é ouvir, nossa, suas fotos são muito boas, sua câmera deve ser excelente, né? Pô, droga. Pô, estudei, leio, me informo, estou sempre estudando, desenvolvendo técnica, conhecendo fotos, não sei o quê, para alguém falar para mim que a minha câmera é muito boa, não sou eu que sou bom fotógrafo, é a câmera que é muito boa. Então, assim, para quem está começando e não tem câmera ainda, vai fazer o curso, eu recomendo esperar um pouquinho, deixa a gente falar no curso lá de câmeras, de lentes, para você saber o que você vai procurar, poder entender um pouquinho melhor o que você vai procurar. Ah, eu já tenho a minha câmera, minha câmera é uma madura avançada, é uma profissional de entrada, preciso trocar a minha câmera, não sei o quê, não. Deixa você se informar direito para você ver a real necessidade de você mudar de câmera ou não. Será que eu tenho necessidade de comprar uma câmera profissional ou eu posso ser feliz com uma câmera amadora avançada ou com uma câmera amadora? Depende da sua necessidade, depende da sua necessidade mesmo. Então, isso aí vai ser bastante possível. Quero agradecer a vocês, muito obrigado pela atenção de hoje, desejo bons cliques para quem já está clicando aí e a gente não pode esquecer, eu não falei, mas o celular, o que a gente tem aí para fotografar, que é outra possibilidade que a gente tem, fotografia e filmagem com celulares, cada um dentro da sua necessidade e das suas possibilidades. Então, não esqueçam, gente, a gente tem vários tipos de câmeras, vamos nos informar para a gente ver qual a real necessidade de que tipo de equipamento que eu preciso, para poder ser um bom fotógrafo ou me divertir com fotografia, ser um fotógrafo profissional, ser um fotógrafo amador, ser um robista. No próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho dessa diferença aí, fotógrafo amador, fotógrafo robista e fotógrafo profissional. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.